Galera, chegamos aos 500 mil inscritos, e eu só tenho a agradecer vocês, valeu mesmo pessoal, bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil, então já dá aquela força pro canal e se inscreve, e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 4.006 likes, e agora, bora lá! Em um mundo aterrorizado pelos temidos Kaiju, assim como todo o território nacional, a grande cidade de Yokohama é protegida pela força de defesa do Japão, e assim que um combatente recebe a ordem de prosseguir com sua missão, uma criatura gigantesca surge debaixo d'água pra atacar uma ponte. O impacto causa uma onda que atinge a calçada, e no mesmo instante é soado o alerta emergencial de Kaiju, então todos os cidadãos são evacuados até um abrigo subterrâneo, conforme um monstro enorme se dirige de Yatobashi pra Yamashita. Nesse instante, é reportado pras unidades acionadas da força de defesa que o comprimento estimado do Kaiju é de 60 metros, e seu nível de poder é 3,5. A inteligência avisa que nada foi identificado nos sensores termais num raio de 3 quilômetros, portanto, as unidades ganham permissão pra abrir fogo contra o alvo. Acompanhando os noticiários, um grupo de amigos supõe que a terceira divisão tenha sido enviada, uma vez que eles estão em Yokohama. Do alto do helicóptero de combate, uma unidade salta em direção à cobertura de um prédio pra alcançar uma posição estratégica, enquanto o Kaiju derruba tudo que encontra pela frente. Unidades de infantaria são alçadas à linha de frente pra combater o inimigo de perto e causar uma distração, e o monstro enorme tem dificuldades contra oponentes tão pequenos e ágeis. Em pouco tempo, a unidade estratégica encontra o local perfeito pra disparar um projete explosivo contra o peito do Kaiju, que tem seu torso explodido, causando uma macabra chuva de sangue. Após a chegada do maquinário de extração do Kaiju, um homem degusta um delicioso hambúrguer, inspirado pela cena das trepas espalhadas por Yokohama. Embora pareça uma bagunça daquelas, o homem é um funcionário da equipe de limpeza responsável por essas criaturas, portanto os restos mortais delas significam mais uma bolada de hora extra. Enquanto isso, a população salva os talentosos integrantes da terceira divisão, que mais uma vez controlaram o perigo sem sofrer nenhuma baixa. Liderados pelo capitão Ashiro, o grupo atingiu o patamar de heróis de Yokohama, e são reconhecidos como os legítimos anjos da guarda dos cidadãos diante da ameaça Kaiju. No meio do desfile após essa vitória, o humilde faxineiro parece perdido entre a plateia alucinada. Afinal, Kafka Ribino estava se preparando para sua própria batalha, que começa fora dos holofotes da mídia e dos aplausos da torcida. A serviço da Izumutec, além da limpeza, seu time é responsável por coletar uma amostra do Kaiju abatido, e por isso Kafka solicita uma motosserra de calor para cortar a gordura presa à mandíbula do monstro. De repente, um dos órgãos do Kaiju explode e causa um acidente de trabalho, provocando uma grave queimadura na perna de um operário. Segundo Kafka, sempre que a terceira divisão entra em ação, eles deixam essa bagunça para trás, o que dificulta para distinguir os órgãos que podem ser perigosos. De toda forma, não é apenas esse o problema a ser considerado, levando em consideração que a equipe de limpeza recebeu ordens de terminar o serviço até o fim de semana, mesmo que o animal de 60 metros tenha sujado a cidade por quilômetros à sua volta. Como se não bastasse, Kafka é enviado para a limpeza do intestino diante da falta de um funcionário, e digamos que essa não é a parte do corpo mais agradável para se trabalhar. Se você levar em conta o que é produzido nessa região do corpo. Segundo reza a lenda na Inuzumutec, o operário que é mandado para o intestino sempre fica um bom tempo sem conseguir comer, devido à natureza desse serviço inconveniente. Ao chegar em casa, Kafka está exausto depois do pesado expediente, e para piorar, ele ainda consegue sentir o cheiro das fezes do animal queimando em suas narinas, por isso ele açoa o nariz como se quisesse arrancar o fedor à força. Atrás dele, a TV destacava a atuação heróica da terceira divisão da força de defesa, e sua jovem líder, Mina Shiro, que além de ter alcançado a patente de capitão aos 27 anos, a oficial possui em seu repertório centenas de caixas abatidos. Acompanhando a matéria, Kafka se lembra de quando prometia ao lado da Mina que eles iam exterminar os caixos juntos, porém seu pulmão de fumante era a prova viva de que o tempo passou. Junto com suas ambições infantis, ao desligar a televisão e ver seu reflexo na tela, Kafka se questiona como foi parar ali, mas apenas um breve pensamento acerca da sua condição de vida atual faz o jovem perder a calma. No fim, ele se contenta por realizar um serviço importante para a sociedade, que proporcionou para ele um teto decente onde ele pode morar, porque segundo ele isso é bom o bastante. No entanto, enquanto ia para o trabalho no dia seguinte, Kafka não conseguia parar de pensar na reportagem de ontem, e quando chega à sede do serviço, ele é apresentado a um novo funcionário da Izumo Tech, chamado Renu Ichikawa. O jovem começa o estágio hoje com os demais, mas segundo Toko, ele só pensa em entrar para a força de defesa sem que tiver a chance. Toko comenta com o novato que Kafka também tinha esse sonho, mas até hoje é a estrela da faxina de Okohama. Levando a provocação a sério, Ichikawa pergunta o motivo de Kafka ter desistido, e por mais que esse assunto desperte um grande ressentimento no homem, ele esconde sua frustração ao responder que deu o seu melhor, mas quando se cresce, entendemos que nem todo sonho vira realidade. Porém, Ichikawa prefere morrer antes de assumir o fim desse sonho, portanto desistir não é uma opção para ele. Dito isso, ele se retira para colocar o uniforme de trabalho, e Kafka ficou de outro ter se deparado com um jovem que tem a mesma ambição que o homem tinha, porém com uma chama acesa que há muito tempo se apagou para ele. Durante o expediente, a equipe do Mike ficou encarregada da limpeza dos ossos, enquanto o time do Yushumura deve começar a particionar as pernas do Kaiju. Quando o novato foi mandado para o intestino, Kafka pensa que se livrou de mais uma noite com cheiro de esgoto, porém sua sorte ainda estava em baixa àquela altura, então ele é enviado para lá pelo segundo dia consecutivo. Na hora do intervalo, Ichikawa não consegue manter a pose de Durão depois da aprovação do intestino, e Kafka até pensa rir do enjoo do novato, porém ele mesmo precisa se cuidar para não colocar tudo para fora. Como o garoto não estava conseguindo comer, Kafka dá para ele um multivitaminico líquido para tancar o resto da tarde de serviço broto, além de tampões nasais para ele não chegar em casa com vontade de enfiar o nariz num balde de desinfetante. Porém, como o veterano estava fanho por causa da proteção, Ichikawa não entendeu nada do que ele disse. Portanto, Kafka se viu obrigada a ensinar o estagiário a se proteger na base da ignorância. Após o intervalo, os dois voltam a se carregar do temido e odiado intestino do Kaiju até o pôr do sol, quando alguns companheiros se despedem assim que terminam o serviço do dia. Kafka ao menos se alegra de ter terminado a parte mais fedida do Kaiju, e o novato Reno Ichikawa, aproveitando o breve momento de descanso, aproveita para agradecer o colega por ter ajudado ele a vencer seu primeiro dia na empresa. Além disso, antes de ir embora, o estagiário informa ao veterano que a força de defesa aumentou o limite de idade de inscrição para até 32 anos. Sendo assim, Ichikawa sabe que longe dele querer dar pitaco na vida alheia, porém ele lembra da expressão de amargura quando Kafka falou sobre ter desistido mais cedo. Diante disso, o homem comenta que Ichikawa é mais legal do que ele imaginava, mas quando o jovem é voltar para sua pose de frio e calculista, um Kaiju surge e ataca ele. No reflexo, Kafka salva o companheiro da boca do monstro, e em outra tentativa de ataque do Kaiju, mais uma vez o jovem é salvo pelo colega de trabalho. Em seguida, Kafka manda Ichikawa correr em buscar ajuda, mas com a resistência do garoto em abandonar o amigo, Kafka lembra que o rapaz não vai poder entrar na força de defesa. Se tiver enterrado a sete palmos do chão, Com a partida do Ichikawa, o homem restante atrai a criatura para cima de si, e corre o mais rápido que pode até encontrar uma abertura íngreme onde o Kaiju não consegue passar. Seguindo no peak pelo corredor, Kafka atravessa a galeria até pular pela janela do outro lado. Nesse mesmo instante, lembranças de uma infância ao lado da Mina emergem, onde ele avisa para sua inconsolável amiga que os Kaiju destruíram a escola onde eles estudam em suas casas. Por isso, o pequeno Kafka lamenta não ter matado o Guramon. Mina critica o amigo por só se importar com isso nessas circunstâncias. Afinal, a Miko, sua gatinha, morreu nas mãos daquele demônio. Sendo assim, os dois dizem ao mesmo tempo que vão entrar para a força de defesa, e Kafka desafia a Mina para ver quem vai ser o oficial mais maneiro antes, para depois os dois lutarem juntos contra a ameaça Kaiju. No entanto, o homem se encontrava sozinho diante dessa criatura grotesca, e ao encontrar uma barra de ferro no chão, ele tenta bater de frente com o Kaiju e com sua frustração por não estar na força de defesa. Mas a força e velocidade do inimigo são avassaladores, então logo o Mano é jogado pelos ares enquanto se pergunta mais uma vez como foi para ali. Sem misericórdia, o Kaiju pisa em cima dele e se prepara para fazer sua refeição, já que não pode mais lutar por sua vida. Porém, Chikawa traz a janta do monstro ao acertar ele com uma placa de trânsito. Ao passo que anuncia ter chamado reforços, Kafka critica a decisão do companheiro de retornar. Porém, Chikawa não se veria como um digno membro da força de defesa se simplesmente deixasse o camarada para sua morte. Ouvindo aquilo, Kafka se lembra de quando foi eliminado no teste para ingressar na força anti-Kaiju, e agora lá estava ele, debilitado ao ponto de deixar seu parceiro lutando sozinho contra o monstro dessa envergadora. Diante da realidade, Kafka aceita que não é capaz de proteger seu colega de trabalho, assim como nem ao menos salvou a gatinha malhada da sua amiga. Ainda assim, existe alguém capaz de realizar isso, e através do seu TIG branco e do seu rifle, Mina Shiro anota mais um Kaiju para o seu portfólio em poucos segundos, antes de ordenar que alguns subordinados iniciem a operação de resgate. Enquanto pessoalmente, ela vai verificar a presença de outros Yojo na área junto do seu time. Ao ser hospitalizado, Kafka reflete sobre como a Mina derrubou aquele monstro em poucos segundos. Portanto, ele está comendo poeira no desafio que eles combinaram. Tachikawa dá um susto nele ao chamar a atenção do companheiro, e comenta que não estaria vivo se não fosse por ele. Portanto, Kafka também é um cara maneiro. Assim que houve essa palavra, o homem é jogado de volta para quando apostou com a amiga sobre quem seria o oficial mais maneiro antes. Tachikawa diz novamente que Kafka deveria tentar entrar para a força de defesa, e dessa vez, o próprio Kafka reconhece que não adianta ficar fingindo para si que deixou esse objetivo para trás. Ele reconhece que desistir faz parte da vida, porém mentir para si mesmo é a pior coisa que alguém poderia fazer. Sendo assim, ele se compromete a se dar outra chance. No entanto, um pequeno cajolado que estava espreita, afirma ter encontrado seu alvo, e em seguida entra na boca do homem, causando uma reação medonha que atinge seu corpo por inteiro. Tachikawa vai ver o que está acontecendo, e quando abre a cortina que separa os dois, Kafka tinha assumido uma forma diabólica. Ao se enxergar na janela, o monstro entra em pânico junto do amigo, enquanto o velho que atravessava o corredor vê a cena e saca seu celular para denunciar a presença de mais um cajol. Voltando a um momento da infância do Kafka, Mina mostrava sua confiança de sempre ao jurar proteger ele quando ele estiver com medo. Ao mesmo tempo, ela brinca com o garoto por estar temendo alguma coisa, e ele pede para a garota não contar para ninguém. Por fim, ela agradece ao Kafka, porque os dois juntos não tem motivo para ter medo. Muitos anos depois, a capitã da terceira divisão da força de defesa alerta seus subordinados que um cajol foi visto dentro de um hospital, e que deve ser derrotado antes que machuque alguém. Logo, as unidades do estado anunciam que um cajol pequeno foi visto nas redondezas, por isso todos os cidadãos devem ir até o abrigo mais próximo ao se protegerem em casa. Enquanto isso, o tal do cajol está surtando na frente do velho no hospital, então Itikawa pede para ele sorrir para tentar quebrar o gelo. Mas parece que isso não deu muito certo, porque o velho desmaia no ato. Ao colocar a mão na parede para ver como o senhor está, o cajol acaba devastando toda a estrutura que tocou. Os outros pacientes vão ver que barulho foi esse e percebem a presença do cajol, e Itikawa acredita que a força de defesa já deva estar a caminho. Por isso, Kafka corre até a janela para fugir, e mais uma vez destrói tudo o que toca. Apesar disso, eles não têm escolha, portanto decidem saltar de qualquer forma. Nesse meio tempo, as unidades de defesa estão em direção ao hospital geral de Okohama Sul, onde os dois protagonistas estão, porque souberam que o cajol está se dirigindo para uma área evacuada lá perto. À medida que os dois correm por suas vidas, Itikawa se questiona como seu amigo simplesmente virou um cajol de uma hora para outra. Por isso, pergunta para o Kafka se ele realmente é o Kafka, mas o Kafka assumiu uma forma tão grotesca que nem ele mesmo sabe quem é a essa altura. Nesse momento, a língua do monstro come um pássaro sem o consentimento do próprio Kafka, então tanto ele quanto Itikawa notam que o negócio está ficando feio, além de extremamente nojento. De repente, Kafka volta ao normal para o alívio de todos, mas ele está louco para fazer o número 1, e tem certeza que vai liberar tudo a qualquer instante. O amigo pede para ele segurar igual um adulto normal, porque o cajol está tão apertado que acaba soltando toda a sua urina através dos mamilos, como se fosse uma fonte de belos anjos cuspindo água pela boca. Isso desestabiliza o emocional do pobre rapaz, ao ponto dele achar que ninguém vai querer casar com ele. Mas o outro garoto lembra que tem coisas mais graves para se pensar no momento. Abalado, Kafka pergunta se ainda rola de entrar na força de defesa, e Itikawa faz que não com a cabeça 7 vezes em 3 segundos, porque é mais fácil matarem o Kafka bem matado do que se quer ele pisar em qualquer base daquele exército. Diante disso, Kafka lamenta profundamente o que está acontecendo com seu corpo, logo quando ele prometeu alcançar a Mino na força de defesa, depois de tantos anos de frustração e passividade. Preocupado com a chegada iminente dos agentes do estado, Itikawa quer que eles pulem uma área proibida para despistar os agentes, porém Kafka nota a estranha presença de algum ser vindo debaixo da terra. No mesmo instante, Mina manda um dos carros prosseguir com o plano padrão, enquanto o carro dela vai averiguar o novo kaiju que acabou de ser detectado. Kafka acredita que é o mesmo tipo de kaiju que atacou eles dois daquela vez, e Itikawa presume que agora eles vão ter mais chances de se esconderem com a presença desse outro monstro, porque a força de defesa vai ter que se dividir. Portanto, ele segue o rumo através do local proibido, coisa que o Kafka também faz logo atrás. O surgimento do outro kaiju causou uma devastação que prendeu uma mãe debaixo dos escombros em sua própria casa, enquanto sua filha chora desesperadamente ao ver a cena. A mãe pede para a filha fugir, mas a garota tenta salvar a mulher da forma que pode, mesmo sem chances. De repente, o monstro surge e destrói toda a estrutura da casa em volta, deixando a criança vulnerável, enquanto sua mãe chora ao nem ao menos poder proteger sua garota. O kaiju abre a boca na direção da pequena e está prestes a engolir ela, quando o outro kaiju surge para impedir que isso aconteça, lançando um soco que isola a criatura centenas de metros de distância. Após isso, nem o próprio Kafka acredita nessa força toda que ele tem, e depois ele tenta ver como a criança está, se esquecendo que agora ele tem a aparência do tinhoso com luz de LED. Diante do pavor da garotinha, ele tem a brilhante ideia de tentar sorrir mais uma vez, fazendo a pobre garota entrar em pânico. Logo Itikawa chega e consegue botar a casa em ordem, então Kafka levanta os escombros e o garoto analisa que a mãe só está inconsciente e vai ficar bem, tranquilizando a criança. Nessa hora, o kaiju inimigo retorna ao mesmo local para se vingar daquele que acertou ele agora há pouco, então Kafka manda seu amigo levar as duas embora para lidar sozinho com o monstro adversário. Então ele tenta repetir o mesmo soco que deu da primeira vez, mas agora que está mais ciente da sua força, dessa vez ele colocou tanta potência que o kaiju adversário é jogado pelos ares e explodido completamente, provocando uma chuva de sangue. Enquanto o sangue cai no chão, Itikawa deixa claro para o amigo que ele jamais deve apontar esse punho para nenhum humano. Depois disso, Kafka pede para o amigo levar a mãe para o hospital, só que mais uma vez ele assusta a garota com sua aparência. Com isso, ele muda sua abordagem e se aproxima lentamente para dizer que a força de defesa deve estar a caminho, então ela não deve se preocupar porque ele já vai desaparecer. Porém, quando Kafka ia embora, a garota agradece a ele pela ajuda, e aquela voz de criança lembra o Kafka na hora da Mino, quando os dois prometeram ficar juntos para não terem medo, e a forma como eles sempre permaneceram um do lado do outro. De repente, Kafka tem a visão dele e da Mino combatendo junto as forças do mal com o uniforme da força de defesa. Então, enquanto Itikawa lembra que eles precisam ir embora, Kafka recupera sua forma humana da cabeça até o pescoço, prometendo que não vai desistir, que vai ficar ao lado da Mino de toda forma. Com a chegada da terceira divisão ao local, a capitã olha para os destroços em volta e questiona o que diabos aconteceu ali. Logo, ela saiu para cima da criança sobrevivente para questionar sobre o Kaiju que ela viu. A garota chora ao se lembrar da boca asquerosa da criatura, quase encolhendo ela. Porém, Mino tranquiliza a garota ao prometer que vai exterminar todos esses monstros. Isso alegra a garotinha, mas logo ela pede para a capitã não machucar o Kaiju bonzinho que salvou sua mãe, deixando a oficial confusa. Horas após o incidente, o retrato falado do Kaiju número 8 estampava os noticiários locais, enquanto a equipe de limpeza da Monster Sweeper debatia se o monstro ainda estava vivo ou não. Itikawa chega nessa hora e soa frio diante da proporção que isso tudo está tomando, ainda mais porque o Kafka foi o primeiro Kaiju da história a escapar da Força de Defesa, e isso pode causar um pânico geral em Yokohama. O gerente da limpeza entrega para o Itikawa uma encomenda que chegou para ele e para o Kafka, e todos os colegas de trabalho lembram que está na época de provas da Força de Defesa, e que todo ano eles precisavam animar o Kafka depois que ele era reprovado. Para a felicidade do Itikawa, ele foi aprovado no teste, e logo decide entregar pessoalmente o resultado do Kafka nas mãos dele, mas não sem antes dar uma olhada no papel e prosseguir a corrida com um sorriso no rosto. Do lado de dentro, da sede de limpeza, os amigos lembram que é o último ano em que o Kafka pode entrar na Força, e eles adorariam que isso acontecesse. Então, Itikawa chega até o companheiro e avisa que ele passou na primeira fase de testes, mas como ele simplesmente estava almoçando na sua forma Kaiju, O rapaz dá uma voadora nele para lembrar que ficar dando mole com essa cara de capiroto na rua vai fazer ele ir para a vala rapidinho. Kafka esfrega o rosto para corrigir a besteira, mas deixa para trás sua arcada dentária de monstro. Itikawa avisa que a cara feia do Kaiju está estampada em cada noticiário do país, e que todo cuidado é pouco. Falando nisso, Itikawa recorda que depois eles tinham acabado voltando ao hospital para convencer todos que os dois fugiram, quando o Kaiju apareceu, para tentar limpar a barra deles. Então, finalmente, Itikawa entrega o resultado para o Kafka, mas ele não parece tão feliz. Na verdade, Kafka sempre é eliminado na segunda fase, portanto, não é hora de comemorar. Itikawa questiona como o amigo vai fazer o teste com esse novo corpo, mas o Kaiju promete que não vai deixar ninguém descobrir sua identidade. O humano lembra que a primeira fase é só prova escrita, mas que a segunda tem oficiais espalhados por toda a parte. Mas ainda assim, Kafka está certo de que vai participar, afinal, ele dedicou boa parte da sua vida a isso, e esse ano é sua última chance. Dito isso, Itikawa comenta que em algum momento eles serão rivais no teste, até que Kafka explode a tampa da sua garrafa ao tentar abrir ela, fazendo o jovem humano mudar de ideia quanto ao Kaiju poder fazer a prova. Mas o Kaiju promete de pé junto que nada vai dar errado, e que ele vai segurar a onda na hora. De toda forma, Itikawa vai embora bolado, enquanto Kafka tenta assimilar tudo o que tem acontecido, e logo retoma a forma humana para voltar para o jogo com seu disfarce. Dez dias depois, o prédio Tóquio recebe a segunda fase do exame da força de defesa. Assim que chega, Itikawa fica impressionado ao ver em pessoa a base Tachikawa, porque ele até já visitou a base Kumagawa uma vez, mas essa aí é bem maior. Kafka explica que eles dividem essa área como a guarnição da força de defesa, e quando algo acontece, as duas bases trabalham juntas para enviar oficiais para o lado oeste de Tóquio. Conforme os candidatos vão chegando, Kafka se sente intimidado por ver concorrentes mais jovens e aparentemente mais bem preparados com ele, mas ele tenta conter seu nervosismo. De repente, uma garota aborda Kafka chamando o cara de velhote, e o próprio cara de 32 anos demora alguns segundos para entender que era ele que estava sendo chamado. E quando entendeu, ele faz questão de avisar que não é um velho ainda, mesmo que a garota insista no apelido. Na real, ela só queria que o Kafka tirasse a lata velha dele do caminho, porque ela não está conseguindo estacionar. O homem argumenta com raiva que tem um monte de vaga vazia, mas a garota faz questão de estacionar na vaga 55, porque seu número da sorte de hoje é 5. Como o Kafka não tem muita paciência para esse papo torto de número da sorte, a garota decide liberar a vaga com suas próprias mãos. Então, ela ativa seu uniforme com algum mecanismo misterioso e ganha uma força sobre-humana para levantar o carro só com a mão direita. Diante do pavor dos dois homens ao lado, a garota simplesmente joga a van do Monster Sweeper na vaga 53 como se fosse lixo, deixando o Kafka maluco por ser o carro da firma. Itikawa pergunta para a garota quem ela é, e ela responde que é a candidata número 2016, Kikoro Shinomiya, e seu hobby é executar caijos. Itikawa reconhece o sobrenome Shinomiya na mesma hora, enquanto a garota se aproxima de quem ela chama de velhote e avisa que ele tem cheiro de caijo. Itikawa explica que eles dois trabalham no descarte de caijos, então a garota menospreza os rapazes ao questionar o que dois faxineiros estão fazendo ali. De repente, Kafka chama a atenção da garota ao levantar sua van caída com as próprias mãos, e Shinomiya realmente fica de queixo caído, querendo saber se o homem também tem um traje especial como o dela. Então, ele se apresenta como candidato número 2032, Kafka Ribino, e manda a garota se lembrar do nome dele mais tarde. Porém, no meio desse discurso, o mordomo da patricinha rouba a vaga dele e fim de papo, enquanto ele avisa que vai ser divertido colocar o Kafka no seu devido lugar durante a seleção. Dito isso, ela joga o cabelo para trás e chama a Sebasso, o mordomo, para ir atrás dela, junto dos seus dois seguranças. Com a partida dessa figura irritantemente arrogante, Itikawa já fala que não vai ter jeito se o cara mostrar seus poderes para tudo o que acontecer. E mesmo que Kafka argumente que transformou só suas mãos para subir a van, não era esse o ponto. Nesse instante, dois soldados se aproximam depois de escutarem a confusão de longe e perguntam se está tudo bem. E assim que os dois candidatos dizem que está tudo na boa, os soldados mandam eles entrarem logo para a competição, ao passo que Itikawa avisa que vai mandar Kafka para casa no próximo vacilo. Ao seguir seu rumo, Kafka observa aquele prédio gigantesco, onde a seleção vai acontecer, enquanto promete para si mesmo que não vai desistir, porque toda a sua vida girou em torno desse único momento. No entanto, durante os testes físicos, claramente o Kafka não estava conseguindo acompanhar os demais, e então ele se questiona se é isso que acontece quando a gente chega nos 30 anos de idade. Mesmo treinando pela força do hábito e trabalhando com serviço pesado, ele estava ficando para trás em cada atividade. Mais tarde, olhando o papel da prova, eles veem que a segunda fase da prova é dividida em duas partes, um teste de atletismo e uma prova de aptidão. Itikawa explica que a aptidão é aquilo, ou você tem ou não tem, então Kafka sabe que precisa dar o máximo de si no teste físico para não depender da segunda etapa. Entretanto, embora a vontade não faltasse no candidato, a realidade era completamente outra, porque os exercícios exigiam demais do corpo do Kafka e ele ia perdendo intensidade com o tempo. Ele chega a considerar usar sua forma cajú para meter um migué, mas segue firme na forma humana até o fim, alcançando a posição 219 de 225 candidatos. Enquanto Shinomiya não perde tempo de jogar na cara do rapaz que ficou inquieto no teste. No mesmo instante, Kafka é invadido com a memória onde mandava a garota se lembrar do nome dele, mas diante das circunstâncias, agora ele implora para ela esquecer de vez que ele existe. Pelo menos, com esse fracasso humilhante, Itikawa podia ter certeza que o amigo não usou sua forma cajú. E Kafka complementa que não é justo fazer isso com quem lutou tanto para chegar ali, mas que na verdade ele não está dando a mínima para a moralidade. Ele devia ter ousado e pronto. Cansado do surto do homem barbado, Itikawa argumenta que esse não é o único motivo para ele ter ido tão mal. Assim, enquanto Minashiro recebia um relatório dos candidatos do ano e via que o Kafka está entre eles, Itikawa comenta que o mais promissor de todos é um jovem chamado Haruichi Izumo, que se formou entre os primeiros na Universidade de Extermina em Tóquio. Também tem o Iharo Furohashi, garoto prodígio da escola técnica de Extermina em Hachi hoje. Além dele, a Oi Kaguragi, promessa da força terrestre de autodefesa que passou em primeiro nos testes físicos. Além desses, muitos candidatos desse ano têm currículo para tentar ser oficial e não agente de campo. E com isso, Kafka entende por que o sarrafo estava tão alto no teste físico. Mas para o Itikawa, o principal destaque é uma candidata de 16 anos, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia. A mais jovem a conseguiu esse feito. Sim, ela mesmo. Que corostinomia. Falando nela, a garota pergunta se Kafka finalmente descobriu que ela é incrível. E ele acaba admitindo isso, só que como se ela fosse alguma espécie de ídolo pop. Então, em seguranças dela, batem no coitado sem dó. Diante do homem surrado, Shinomiya diz que já é o segundo esculacho do dia e que está ansiosa pelo próximo. Kafka esbraveja à toa contra a jovem, até porque ela saiu com a moral toda em dia. Porém, Chikawa mostra luz no fim do túnel, ao afirmar que existe esperança. Uma vez que nos dois últimos anos, a segunda parte do teste tem sido o descarte de cadáveres de Kaiju. Para testar o conhecimento de anatomia da criatura e trabalho em equipe. Foi por isso que Itikawa escolheu esse trabalho de meio período. E ao escutar cada palavra, Kafka ganha um fôlego a mais para o resto da competição. Algum tempo depois, os candidatos chegam no portão da área de treinamento 2 da Força de Defesa. O vice-capitão Rochina, da terceira divisão, é o chefe do comitê da segunda fase da prova nesse ano. Atrás desses portões, todos os candidatos começarão a prova de aptidão. E a tarefa deles vai ser encontrar Kaiju e neutralizar eles. No mesmo instante, uma fera medonha avança de forma avassaladora contra o vice-capitão. Porém, ele permanece tranquilo, porque a organização do evento é eficiente o bastante para subir as grades do portão, antes que qualquer tragédia acontecesse. Kafka fica apavorado diante do tamanho desse monstro. Ao contrário dos candidatos mais promissores, que esbanjam confiança. Vendo o recém-treitão caído novamente, Shinomi aproveita para dar risada pela terceira vez da cara dele no dia. Então, Kafka vai chorar para o amigo, porque ele disse que essa segunda parte seria de desmantelar o Kaiju. De toda forma, a Força de Defesa não pretende mandar os candidatos para a batalha de mãos a banano. Por isso, apresenta a todos o uniforme oficial da Izumo Tech, o GX-4552. Assim que veste o traje, Itikawa sente as fibras de Kaiju pressionando contra o seu corpo, quase como se fundida a ele, tornando seus músculos mais potentes. Enquanto o Hoshina conta que essa é a maior arma da humanidade contra o Kaiju. A operadora da terceira divisão, Konomi Okonouji, mede o poder de combate emitido por quem está nos trajes. Reno Itikawa tem 8% de poder de combate emitido. Haruichi Izumo tem 18%. Aoi Kaguragi, 15%. Jai Haru Furuhashi apresenta 14%, o que revolta o candidato, que pensava ter mais. Dito isso, o vice-capitão da terceira divisão explica que o poder de combate emitido é uma medida de quanto do poder total do traje você consegue ativar, e que mesmo após os treinamentos, continua girando em torno de 20%. No entanto, uma candidata apresenta um nível surreal de simbiose com o traje da Izumo Tech, que com o Shino Miya está emitindo 46% da força de combate. Na opinião da operadora, é simplesmente o maior talento da história. E Hoshina acredita que a jovem já está em nível de líder de pelotão. Por outro lado, Itikawa fica frustrado com seus 8%, então o vice-capitão explica que isso é normal na primeira vez, e que é bem melhor do que 0%, por mais que ele nunca tenha visto isso acontecendo em toda a sua vida. Foi daí que o impossível aconteceu, porque Kafka ribido não apresentava nenhum poder de combate liberado, por mais que estivesse quase estourando os músculos de tanto fazer força. Hoshina não aguenta e cai na gargalhada com o sujeito, que pede só mais um tempo para liberar seu real poder que vem de dentro, seja sua força de combate ou uma flatulência incrivelmente poderosa. Hoshina debocha da ineficiência do candidato, mas até Shinomiya está esperando o Kafka mostrar aquela força que ele apresentou no estacionamento. De toda forma, o chefe do comitê anuncia que a prova final vai começar nesse instante. Sendo assim, ao chegar no local do exame, ele explica que os alvos dos candidatos são Honjo e 36 Yonjo, distribuídos pela área urbana de treinamento. Esses Kaiju causaram 16 mortes em Hachio de ano passado, portanto foram capturados para serem usados nesse teste com armas anti-Kaiju. Todos serão monitorados por drones que ativarão o escudo do traje caso haja perigo de vida envolvido. Porém, esse é o sinal de que o candidato foi eliminado. Terminada a explicação, o responsável anuncia o início da atividade, e logo Shinomiya toma a frente dos demais ao correr pelas paredes dos prédios, com toda a capacidade emitida pelo traje. Ao avistar o Yonjo-12 à sua frente, ela elimina a criatura com extrema eficiência, e logo em seguida ela faz o mesmo com o Yonjo-3, que estava cercado por outros competidores. Bem atrás, Kafka não quer deixar a garota executar tudo sozinha nesse teste, mas aquele 0% de afinidade com o traje faz o homem ter dificuldade até para carregar o rifle, o que acaba atrasando o Itikawa junto. De repente, o vice-capitão anuncia que a capitã da terceira divisão, Mina Shiro, veio prestigiar pessoalmente o evento. Por isso é uma oportunidade para impressionar o oficial. Diante da notícia, Kafka não consegue evitar de lembrar da sua competição contra ela, então usa a cabeça para aproveitar sua última chance de ingressar na força de defesa. Debatendo com o Itikawa, eles se questionam o motivo dos drones monitorarem os candidatos de tão perto, porque eles poderiam fazer a contagem de abates e ligar os escudos com sensores à distância. Sendo assim, levando em consideração que nem todos os participantes têm um bom nível de combate, como os dois ali, talvez, os examinadores também estejam avaliando não só o poderio ofensivo, mas também a capacidade de adaptação. Portanto, eles se dirigem à retaguarda para auxiliar a linha de frente à medida do possível. Mais à frente, eles se aproximam do primeiro combate. E ao ver os cascos do Kaiju, Kafka se lembra que já desmembrou esse monstro em um dia de serviço. Por isso, pega uma granada de atordoamento e arremessa contra o inimigo, aproveitando a audição super desenvolvida dele para atingir seu ouvido em cheio. Ao tornar o Kaiju um alvo fácil, Kafka avisa a Izumo que a barriga desse monstro é mais frágil do que a da maioria. Então, os candidatos miram nessa parte do corpo e explodem o alvo. Izumo agradece o fã da Shinomiya, que recusou a pedida e parte para outro conflito. Enquanto Hoshina se impressiona com essa surpresa. Mais confiante, Kafka planeja usar seu conhecimento como desmembrador para usar o ponto fraco dos monstros inimigos. Assim, não precisando nem pensar em apelar para sua forma Kaiju e arriscar sua vaga na força de defesa. Porém, seus planos sofrem um duro golpe quando o Yojo surge de surpresa e aperta com força o corpo do candidato. Antes de arremessar ele com violência contra o chão, a operadora analisa que o candidato 2032 está incapacitado. À medida que o Yojo 23 se aproxima, então ela deixa o escudo remoto preparado. Kafka sabe que a ativação do escudo significa sua eliminação. E como a Mina está vendo isso tudo, ele tenta se erguer com todas as forças, mas sem sucesso. Porém, no momento em que o escudo seria ativado, alguém abate o Kaiju de forma devastadora. Logo, Shinomiya se apresenta de novo para a terceira vergonha do Kafka no dia. Dizendo que quando ela está em ação, ninguém pode desistir. Inocente, Kafka agradece por ter sido o salvo. Porém, a garota volta a mostrar sua verdadeira face ao mandar ele ficar deitada ali e feito um perdedor enquanto ela vence. Nisso, os outros competidores notam que ela está indo na direção do alvo principal, e Furahashi tenta impedir. Mas e a Shinomiya que impede a morte dele ao exterminar outro Kaiju nas costas dele. Incrédulo, ele questiona se essa candidata realmente tem o mesmo equipamento que tudo o resto. Além disso tudo, Kafka nota que sua perna quebrou. Então, a sala de operações entra em contato para alertar sobre as várias fraturas no seu corpo, com possibilidade de danos graves em órgãos vitais, fazendo o homem se lembrar do 0% de simbiose com o traje de combate. Por isso, conclui que jamais vai chegar ao nível da Mina Shiro. Enquanto o examinador recomenda que Kafka desista, ele vê todos os candidatos talentosos se destacando na batalha, enquanto ele nem de pé consegue ficar. Porém, a decisão de desistir continua sendo só dele, e o fato de todos os momentos da sua vida girarem em torno dessa prova, fazem o candidato dar tudo de si para se erguer lentamente e ativar seu poder de combate emitido pelo traje, mesmo que apenas 0,01%. O Kunogi questiona como diabos esse louco conseguiu levantar com a perna quebrada, enquanto o Roshina avisa que qualquer problema que der vai ligar o escudo remoto sem pensar duas vezes. Porém, Kafka está mais confiante do que quando estava com seu corpo inteiro. Ainda assim, ele pede para o Itikawa seguir seu rumo sozinho, porque se ele ficar debilitado, não vai precisar atrasar o companheiro. Porém, o rapaz estende a mão e se compromete a ficar no suporte junto do amigo. Lembrando de quando ele salvou sua pele outro dia, Kafka aperta a mão do garoto e eles prosseguem na missão. Roshina morre de rir na sala do monitoramento, porque o Itikawa está simplesmente carregando outro candidato no lombo a caminho da batalha. À medida que o burro de carga ficava mais envergonhado com o povo em volta olhando, mais o osso quebrado do Kafka moía de dor. E mais Roshina ria e pensava em aprovar a dupla só pelo entretenimento garantido. De uma forma ou de outra, os dois estavam levando aquele momento muito a sério. Ao contrário do chefe do comitê dessa avaliação, Kafka alerta que eles devem chegar até Akikoro Shinomiya. Então Itikawa dispara no modo turbo até o olho do furacão, onde os candidatos fuzilam os Kajos restantes que surgem. Planejando dar suporte, Kafka separa uma granada para auxiliar os companheiros. Enquanto Shinomiya avança na linha de frente e rouba a kill de literalmente todos os candidatos em volta, não deixando sobrar nenhum osso para roer. Izumo sabe que a garota quer levar toda a fama sozinha, mas não sabe o que fazer para entrar naquela roda. Já que ela desfila com seu traje como se fosse uma super heroína salvando o mundo. Até que ela aniquila todos os yojos da área delta, restando apenas o gigantesco ronjo. Ao jogar uma granada perto do ouvido da criatura, Shinomiya deixa ele desnorteado. E aproveita a confusão para chegar ilesa até a boca dele e disparar o canhão da sua arma dentro da boca do ronjo. Acabando com ele em pouco tempo. Feito isso, a etapa final se encerra. Com a dupla dinâmica do suporte papando mosca e se tornando um autêntico arroz de festa. Fazendo só figuração. Então eles desfazem a fusão e finalmente respiram um pouco. O Konori retira os drones do mapa da prova e pede permissão para enviar os médicos. Porém, Roshina só consegue pensar no trabalho que deu para montar esse exame para ele acabar tão rápido. A capitamina comenta que a candidata Shinomiya é ainda mais talentosa do que diziam por aí. Aliás, foi graças a ela que literalmente nenhum participante desistiu. E no máximo alguns sofreram ferimentos leves. Segundo Roshina, não podia se esperar menos da filha do diretor Shinomiya. Essa que certamente vai se tornar a luz no fim do outono para a força de defesa do Japão. Olhando para o céu, a garota questiona o pai se o desempenho dela foi perfeito. Onde quer que ele esteja. E logo se vira para sacanear o Kafka pela quarta vez do dia. Porém, um kaiju medonho chega de forma sorrateira e arranca sangue do peito da garota prodígio. Pelo lado dos menos talentosos, Ichikawa comenta que a Shinomiya realmente é a besta enjaulada que todo mundo falou. E Kafka pelo menos reconhece que eles venceram por conta dela. No entanto, o exame mostra que ainda não terminou quando os yojus mortos começam a se reerguer ao redor do mapa. Enquanto a criatura misteriosa ressuscita o enorme hondio, Kikoroshinomiya estava prestes a perder o coração mesmo focando seu escudo todo num ponto só do traje. Acariciando o hondio, o ser grotesco questiona se a candidata ainda pode se mover. Deixando a garota espantada ao ver essa espécie de kaiju falando. Ao ter sua pele regenerada, a garota tenta atirar contra o monstro. Porém, ele se adianta e arregaça os sinais vitais da humana. Enquanto isso, a sala do monitoramento tenta descobrir o que está acontecendo. E Okonoudi alerta que os kaiju mortos estão voltando à vida ainda mais poderosos. Diante disso, Hoshina sabe que só um pelotão profissional poderia lidar com isso. Então, Minashiro manda a operadora ativar os escudos em todos os participantes. Enviar drones para providenciar imagens e convocar o vice-capitão para descer no local. Dentro da prova, os candidatos escutam um alarme de emergência ordenando a evacuação de todos para o abrigo mais próximo. Porém, Shinobem era orgulhoso bastante para se recusar a recuar. Porque caso ninguém pare esse ronjo, certamente muitas pessoas morrerão em seguida. Como o traje estancou o sangramento da combatente, ela sente que ainda pode lutar. Ao passo que escuta na cabeça seu pai exigindo a perfeição da filha pelo futuro da nação. Entretanto, assim que ela se levanta novamente, o ronjo devolve Shinomia para a estaca zero ao arremessar a garota na parede com força. E pedindo sua tão desejada vitória. Desde nova, Kikuro teve acostumada a estar sempre de pé e no topo das provas por onde passava. Como quando foi aprovado em primeiro lugar na escola de extermínio de Tóquio. Risa, sua amiga, fica feliz com o resultado brilhante da Kikuro. Tão feliz quanto o pai da Risa ficou com sua filha, ao prometer comprar um presente por ela ter passado na prova. Fica no descanteio que Kikuro olhava em volta para as crianças, sempre acompanhadas dos pais. Enquanto ela sentava sozinha no topo da lista da escola de extermínio. Então, Sebasta aparece e chama a garota para voltar para casa. Onde certamente seu pai estaria esperando com toda a alegria com a notícia. Porém, na cabeça daquele homem, estar em primeiro não era mais que a obrigação da filha. Porque se contentar com um único sucesso só leva a fracassos futuros. Foi nesse momento que ele exige que Kikuro seja perfeita, pelo futuro da nação e também pela mãe dela. Agora, já adulta, Kikuro se torna uma máquina de extermínio imparável. Estigada pelas memórias do pai a sempre seguir em frente e jamais recuar. E será mais poderosa, seja em qual campo de batalha ela tiver. Ao levar outra pancada, seu braço se quebra e seu rifle cai no chão. Ao passo que o Honjo acumulava mais força, Kikuro Shinomiya perdia sua a passos largos. Então, o helicóptero da força de defesa se aproxima. Yoko Noji informa a terceira divisão que o uni órgão ofensivo que foi cortado do Honjo se regenerou e está condensando energia para um ataque. Enquanto Shinomiya se entregava para a morte, Mira e Roshina corriam para evitar o desastre. Antes do seu fim, a talentosa jovem pede perdão ao pai por ter falhado com ele, por não ter conseguido ser perfeita. Então, quando uma esfera de energia púrpura surge do Honjo, de repente Kafka agradece pelo esforço da candidata que possibilitou a fuga de todos os outros. Foi nesse momento que Shinomiya via o homem que ela tanto despreza se tornando uma criatura monstruosa na sua frente. E assumindo a responsabilidade por virar esse jogo para a força de defesa. Ao mesmo tempo, os outros candidatos se viraram para completar a evacuação. Com Kaguragi atirando com a pistola sinalizadora para indicar o caminho e Uzumo dando cobertura. Já Itikawa, no momento da ordem de retirada, tinha chamado Kafka para fuga. Porém, o homem já tinha vazado sem avisar nada. Portanto, Itikawa sabia que ele iria se transformar no Kaiju. E por isso, corria sério risco de vida ao se expor numa atividade do órgão estatal especializado em aniquilar sua espécie. Ciente disso, Kafka simplesmente implora para Kikoro não contar para ninguém que ele é um Kaiju. Ao passo que ele rebate a esfera de energia do monstro rival como se espantasse um mosquito. Sendo assim, ele percebe que não tem tempo para mais nada. Então, se levanta contra a criatura e emana sua força. Dando margem para Okonohi detectar outra fonte de energia ultrapoderosa ao lado do Rondio. Mas como a explosão danificou os drones, não será possível enviar imagens aos agentes de campo. Okonohi fica assustada quando os sensores medem 9,8 de poder para esse Kaiju misterioso. Porém, Roshina acha que a explosão estragou os sensores. Caso contrário, esse monstro é um dos mais poderosos da história. Irradiando toda essa potência, Kafka alerta o Rondio que está sem tempo. Portanto, vai ter que desmembrar ele num soco só. Dito e feito, o soco do Kafka arrebenta o corpo do monstro inimigo de forma devastadora. Deixando só os pés dele plantados no chão. Enquanto os restos mortais voavam. Confiante, Kafka manda ironicamente o Rondio reviver agora. Mas ao ver que era exatamente isso que o bicho estava fazendo. Ele se ajoelha e fala que estava brincando. E adiantando a súplica ou não. A criatura adversária interrompe sua regeneração e volta à morte. Shinome se pergunta quem é esse cara. À medida que ele arregaça um yodio na base do tapa. Salvando a garota mais uma vez em 3 minutos. Feito isso, ele volta sua cabeça à forma humana. E diz que a Kikoro vai ficar bem. E tudo que a garota conseguia fazer. Era olhar para ele sem entender absolutamente nada. Fora isso, Kafka dá um sermão na jovem. Que ficou louca ao querer resolver a coisa toda sozinha e quase morrendo. Da mesma forma, Itikala dá uma mãozada no coco do amigo. Por ter feito a mesmíssima coisa. E ainda por cima, se expondo dessa forma perante a força de defesa. Kafka tenta se justificar. Porém, Shinome desmaia com os danos que sofreu. E interrompe a discussão. Quando a terceira divisão alcança o local do incidente. Hoshina tenta descobrir que tipo de ser causaria esse estrago todo. Embora ele já tivesse visto algo assim em algum lugar. Okonuji informa que os últimos candidatos. Kafka, Itikawa e Shinomiya concluíram a evacuação. Segundo o vice-capitão. A garota é inegavelmente forte. Mas não o bastante para fazer isso tudo. Miria sabe que tem muito o que descobrir a partir desse evento. Então ordena a convocação de uma unidade de investigação. E outra de desmantelamento. Enquanto ela e Hoshina vão eliminar o restante dos alvos. Nesse meio tempo, o segundo no comando lembra que viu algo semelhante a isso três meses atrás. Por isso suspeita de uma ligação entre os dois casos. Mais tarde, Kafka é internado no hospital após todas as fraturas que sofreu no episódio. Itikawa comenta que a força de defesa está usando todos os recursos que pode para recuperar a shinomia. E Kafka fica revoltado com a preferência da instituição pela sua queridinha. Mas calmo, depois de sentir uma pontada nas juntas. Ele diz que tudo acabou tão rápido e que fazia muito tempo que ele não competia com gente tão incrível. Isso lembrou ele que em todo sonho que a gente possa vir a ter, sempre vai existir alguém melhor que a gente brigando pelo mesmo espaço. Ainda assim, foi tão empolgante que ele nem ligou. E por isso ele agradece ao seu companheiro Itikawa. Plantado atrás da parede da sala, Miria escuta a conversa com um certo pesar no rosto. Até que entra para ver os dois candidatos que levaram a shinomia para o abrigo. Ao reconhecer o grande feito dos homens, ela bate continência em agradecimento e parte. Kafka pensa em chamar a mulher, mas desiste e resolve fazer isso só quando também for um oficial. Com esse mente, ele garante que vai dar a volta por cima e entrar na força de defesa para se igualar à velha amiga. Enquanto isso, Kikoroshinomiya recebe um tratamento intensivo por parte do corpo médico diante dos danos que ela sofreu. Dentro de uma câmara hospitalar, tudo o que ela consegue fazer é pedir perdão ao pai por não ter sido perfeita. A obsessão era tanta que ela pensou que Roshina fosse seu pai quando ele entrou na sala. Ela se levanta por essa causa, porém Roshina pede para ela pegar leve e avisa que eles limparam os kaiju, e que ninguém morreu graças ao esforço dela em campo. Por outro lado, Shinomiya sabe bem que a história não foi bem essa, porém também sabe que não pode entregar o Kafka. Portanto, ela pega o crédito para si. Quando a noite chega em Kokumbin, província de Tóquio, a mídia informa sobre um incidente misterioso no exame da força de defesa. E o kaiju desenvolvido que tinha aparecido esbraveja ao escutar que houveram zero baixas de candidatos no incidente, até escutar que um tal de kaiju número 8 continua solta e se questionar quem seria esse. Em seguida, ele atende uma ligação de um homem, informando que a hora do descanso acabou. Então, o kaiju volta a sua cabeça à forma humana e reclama que os humanos são chatos demais com a hora. Ao sair do banheiro, ele finge para o pessoal do desmantelamento que está com o dia ré, fazendo o Toku reclamar da demora. Os outros comentavam sobre o incidente no exame, enquanto o homem kaiju tentava manter sua forma com alguma dificuldade. No dia seguinte, Kafka estava surtando de medo e colocando a culpa no Itikawa de estar tão quebrado porque o amigo ficou botando pilha para ele continuar em combate. Itikawa lembra que o Kafka agradeceu ele por fazer o mesmo naquela vez do hospital, até que o gerente da equipe de limpeza entrega uma correspondência para os dois. Com a expectativa lá no alto, os dois ficam diante do envelope e Kafka decide abrir quando contar até 3. Ele sabe que é a sua última chance de unir seu destino ao Damina Shiro, então ele faz a contagem e puxa o papel para ver o resultado. Dias depois, Heizumo está na apresentação de recrutas da Força de Defesa e comenta com Karugage, que imaginou que ele fosse passar, o que o ex-militar diz mesmo sobre o companheiro. Na verdade, os dois olham em volta e não veem nenhuma surpresa na convocação, tipo aquele fã da Shinomia. Falando nela, a recruta sensação atravessa a porta após se recuperar dos ferimentos e uma colega parabeniza ela por ter passado em primeiro e ser escolhida como representante da turma. Do outro lado, Heizumo acreditava que seria o primeiro antes da prova, mas quando viu aquela garota bater nos caijos, resolveu lutar pela segunda posição. Já Karugage lembra que ficou em primeiro no teste físico, portanto garante que vai lutar pelo topo do ranking. Ali perto, Iharu Furuhashi esbarra no Itikawa e se apresenta para o novo recruta. Itikawa se mostra aberta a novas amizades na Força de Defesa e o outro novato vai além, pedindo para ser chamado pelo primeiro nome, Iharu. Em seguida, ele pergunta cadê aquele tiozão, e Itikawa baixa a cabeça diante disso. Logo, a operadora da terceira divisão, Konomi Okonohi, anuncia que a capitã Mina Shiro está entrando no recinto. Os recrutas selecionados olham para Shiro com admiração e empolgação, até que a superior chega ao púlpito e anuncia o início da cerimônia de indução, chamando a representante de turma, Kikoro Shinomiya, para subir ao palco. Então, a capitã diz que os 27 presentes ali são agora oficiais da Força de Defesa do Japão, em nome da equipe, Shinomiya jura que todos dedicarão suas vidas à causa. Com um tom mais pessoal, a Shiro agradece Shinomiya pela ajuda no incidente que impediu que houvesse baixas, e a novata é pega de surpresa com aquilo, ainda mais porque ela sabe que quem merecia estar escutando isso era Kafka Ribino. Afinal, aquele homem kaiju não só salvou sua pele, mas também baixou a bola dela ao agir como se Kikoro fosse uma garotinha indefesa. Se sentir humilhada, ela espera ter respostas sobre aquela forma kaiju do homem. De repente, a cerimônia é interrompida com a chegada desajeitada do próprio Kafka. A Shiro olha para o velho amigo com uma expressão indecifrável, se recordando que o candidato foi reprovado por ter ficado em último no teste físico, e ter tirado zero no teste de aptidão. Todos os oficiais presentes concordam com a eliminação, porém, Roshina expressa sua vontade de colocar o candidato na sua equipe, porque durante o combate, Ribino foi capaz de localizar os pontos fracos dos inimigos, e se mostrou solícito com os camaradas o tempo inteiro, priorizando eles acima de si próprio. Mas, acima de tudo, Kafka é um baita de um comédia, por isso, o vice-capitão da terceira divisão deseja o candidato como cadete no seu pelotão, para que vá sendo treinado e testado. Voltando ao momento presente, a capitã decreta que Kafka Ribino está fora do teste de indução por ser cadete. Izumo vê que acertou quando disse que ele entraria, e Raro fica contente ao ver o novo cadete. Em seguida, a cerimônia começa com a Shiro agradecendo o empenho e determinação dos novos oficiais da instituição, e alerta que recentemente a quantidade de nível dos Kaiju tem aumentado de forma significativa, além do inédito incidente do Kaiju morto voltando à vida. Isso significa que não existe garantia de que todos vão sobreviver em serviço, mesmo na primeira missão a ser realizada. Ainda assim, é por isso que a capitã quer que todos confiem suas vidas a ela, porque ela sempre vai estar na linha de frente como o escudo e lança dos oficiais recrutas. Nessa hora, Kafka não consegue se segurar e grita que logo estará ao lado da mina. Todo mundo em volta não sabe como reagir àquela situação, porque o novato simplesmente chamou a comandante pelo primeiro nome. Por um segundo, a Shiro iria responder fazendo a mesma coisa, mas se recompõe a tempo e anuncia que o cadete Ribino se dirigiu sem permissão a uma superior, sem o devido respeito, por isso deve pagar 100 flexões. Diante disso, Roshina não aguenta e cai na gargalhada. Orgulhoso pelo seu recruta, já está brilhando tão cedo num pelotão. A Shiro se retira com uma pose séria, porém o vice notou um leve sorriso no rosto dela. O konoji questiona se o stand-up já começou antes da cerimônia. E Roshina manda o clássico eu te disse, porque a tendência é o negócio ficar sinistro, então o alívio cômico vai cair bem. Mas é claro que não é só isso. O vice lembra bem que os sensores da prova indicaram a presença de um Kaiju nível 9,8. Pode até ser que os sensores estivessem quebrados, mas o sinal vital do Kafka foi perdido nesse momento, ou seja, tem algo de errado nesse cara. Enquanto isso, o cadete novato chega na flexão 99 quase morrendo, praticamente perdendo sua vida ao completar a punição. Sem deixar tempo para o pobre homem respirar, Shinomiya convoca o recruta para trocar uma ideia em particular, e Haru pergunta se ela vai confessar o seu amor pelo Kafka, que acha que esse é um caso de me encontrar atrás da quadra depois da aula. Então a garota dá uma bicuda no queixo do cara. Mais tarde, ele e Itikawa contam para a marrenta que ele comeu um Kaiju sem querer, e se tornou um deles. Kafka confessa que gostaria de revelar isso para a força de defesa, mas Shinomiya manda ele esquecer, porque caso a organização não execute ele de cara, com certeza usarão ele como rato de laboratório. No caso do Kafka, um Kaiju de alto nível certamente usarão partes do corpo dele para produzirem armas especiais. Desesperado, o homem pede para a garota guardar o segredo dele com a própria vida, então ela manda ele relaxar, porque tem crédito por ter salvado a vida dela. Por outro lado, caso o Kafka demonstre ser um Kaiju que ameaça a humanidade, ela matará ele pessoalmente. Ironicamente ou não, o Kadete responde que conta com ela se isso acontecer. Algum tempo depois, Itikawa avança por um território tomado por escombros, sempre se lembrando de manter os braços firmes e os pulsos soltos, deixando o instinto assumir quando estiver olhando a retícula. Logo, ele acerta um por um os alvos que apareciam para ele naquele cenário. Então, em 2 minutos e 35 segundos, o oficial termina seu treino de disparo, com a estimativa de poder de combate liberada em 18%. Diante dos resultados, Roshina avalia que esse iniciante evoluiu bastante em pouco tempo, ao ver que Itikawa bateu outro recorde pessoal, e Haru vai dar o sangue para não ficar para trás. Iniciando seu percurso, ele tem um rendimento excelente ao superar o desafio em apenas 2 minutos e 15 segundos, com a estimativa de poder liberada em 20%. Na mesma hora, ele vai tirar uma onda com Itikawa, que não dá muita bola para a provocação. Enquanto isso, Shinomiya terminava sua vez com incríveis 1 minuto e 16 segundos, liberando 55% da estimativa de poder de combate. Agora era a vez da garota botar marra para cima dos dois, e dessa vez até Itikawa perde a linha. Izumo nota que quanto mais treina, mais aquela garota faz ele parecer mediano. Kagurage pede para o companheiro olhar um pouco mais para baixo, porque o poder de combate dos dois já se igualou. Diante disso, Izumo garante que vai quebrar outro recorde, e os dois trocam um olhar sincero de disputa, assim como as vítimas da zoeira da Shinomiya contra ela. Longe de qualquer competição justa, Kafka mantém sua regularidade ao ficar em último de novo, completando um treinamento em 6 minutos e 39 segundos, liberando 1% de poder. O cadete comemora como um louco por ter saído do 0%, correndo atrás da Shinomiya como se tivesse vencido uma prova contra ela. Sem rodeios, Hoshina avisa o Kafka que ele não vai virar oficial nesse ritmo, e vai se demitir em 3 meses. Por último, ele manda os recrutas darem 10 voltas no perímetro para finalizar o treino de hoje. Como todos reclamaram do exagero, o vice-capitão aumenta as voltas para 15. O Konoji observa que vários deles já estão criando rivalidades, e Hoshina acredita que a disputa saudável é sempre bem-vinda. Após o intenso treinamento, Kafka toma um banho enquanto demonizava o vice-capitão, e Haro avisa o Itikawa que ele está precisando ganhar mais músculos, ainda que Reno avise que eles têm o mesmo rendimento de aptidão física. Para acabar com a ladainha, Kafka se levanta e mostra a real musculatura de um adulto trabalhador, porém não consegue mais prender o ar e solta sua barriguinha de chope para a rapaziada tirar aquele sarro. Nesse instante, chega na área Oi Karugage, com um verdadeiro físico de bodybuilder, fazendo Harry e Reno pularem na piscina de constrangimento por serem magrelos. Enquanto isso, Shinobi e suas amigas entram no vestiário e dão de cara com Ashiro, e pedem perdão por terem entrado sem o devido respeito. Ashiro libera as recrutas da formalidade e avisa que já está saindo. Em seguida, ela pergunta para a garota prodígio se ela já está melhor, e Kikoro confirma que sim, ao mesmo tempo em que admira a musculatura firme, sem exageros da superior, mas sem saber como isso justifica seu incrível poder de combate. Por essa razão, Shinomi apete para a capitã ensinar algo sobre seu porte físico, então ela se levanta para passar o básico para a recruta. Voltou no banho masculino e raro conta que entrou para a força de defesa por causa da capitã Ashino, porque ela salvou ele quando ele estava na escola, instigando seu desejo de ser igual àquela mulher. Izuma entrou em partes por causa da família, mas com certeza o motivo principal também é a capitã, assim como Karugage. Certamente, Ashino inspirou boa parte da juventude de Yokohama, sempre aparecendo na TV e em documentários derrotando as ameaças monstruosas pela cidade, e salvando a população. Por isso, quando Kafka conta que Mina já foi sua amiga de infância, todos ficam de queixo caído com o privilégio do cara. Kafka tenta sair do banho diante da insanidade que virou aquela banheira, porém os rapazes não estão dispostos a deixar Ribino partir sem antes contar toda essa história. Ao sair do banho feminino, Shinomiya vê uma fila de corpos no chão e acha que aconteceu alguma execução em massa no pelotão, mas na verdade os homens ficaram tanto tempo batendo papo no banho sobre a capitã que passaram mal de calor. Nos dias que se passaram, os treinamentos dos recrutas da força de defesa continuavam a todo vapor diante da crescente ameaça Kaiju, e naturalmente as rivalidades cresciam dia após dia no pelotão dos iniciantes, mas ao mesmo tempo crescia também o sentimento de união entre o grupo, que também tinha seus momentos de lazer juntos em harmonia. A cada treino, os novatos se sentiam mais pertencentes à força de defesa, mesmo que Kafka continue tendo sérias dificuldades em acompanhar os mais jovens. Seja como for, no final do dia todo mundo está quebrado de toda forma, então a exaustão não é exclusividade do trintão do grupo. Ainda assim, ele sabe que precisa trabalhar o dobro dos outros, e por isso ele se mantém acordado até tarde focando nos estudos, mesmo morrendo de sono. Em uma certa noite de leitura, Roshino surge de surpresa na sala do Kafka, e lembra que dormir também faz parte do trabalho. Por outro lado, o cadete não pode deixar que a força demita ele, então está decidido a fazer isso. O vice-capitão questiona se o motivo é a Ashiro, já que tudo que os recrutas falam no alojamento é gravado. Sem saída, Kafka admite que prometeu lutar ao lado dela, e Roshino considera essa declaração como um claro objetivo do recruta de roubar seu posto de vice-capitão. Por essa razão, ele bate forte na mesa para deixar a chave da sala para o Kafka, dando mais duas horas para ele estudar, e depois desligar a luz e trancar a porta. Antes de ir embora, Roshino alerta que não vai permitir que Kafka pegue seu lugar ao lado da capitã. Além disso, ele aconselhou o recruta a não se aproximar dos demais oficiais, porque nesse ramo, as pessoas podem sofrer sérias consequências a qualquer momento. Falando nisso, nesse mesmo instante, o sinal de alerta toca no alojamento, então o vice-capitão convoca Kafka para sua primeira missão. Na sala de operações, Minashiro pede para Okonohi soltar o relatório, então a operadora informa que a evacuação da área começou às 12h45. Enquanto isso, em Sagamihara, um helicóptero da Força de Defesa alerta o cidadão sobre a invasão. Em seguida, Shiro questiona sobre a coordenação com a Fage. Então, Okonohi relata que existe um posto de comando do regimento da artilharia sendo construído no estacionamento do Leon Maul. Já com Tahonjo, ele foi visto primeiro na falha de Kanawa e se moveu pelo subterrâneo enquanto crescia. Provavelmente, ele subiu para a superfície porque entrou no período de proliferação. Para piorar, o surgimento dessa criatura carretou na aparição de vários Yōjou. Para amenizar o estrago aos arredores, a Shiro propõe derrotar o Honjo no setor bravo ao centro. Sendo assim, ela vai cuidar da criatura. Enquanto o setor eco vai ficar como um ponto para atiradores mirarem nos inimigos a partir da rodovia 16. Segundo a capitão, o nome dessa missão será a Operação Extermínio de Sagamihara. Pouco tempo depois, o pelotão recruta estava na estrada para o seu primeiro desafio. E enquanto Itikawa refletia que isso realmente está acontecendo, Shinomiya pede através do pensamento que Kafka não decepcione. Por falar nele, o homem cansa de segurar e quase solta um vômito para infestar todo o veículo de tão nervoso que está. No abrigo de Leomão, em Sagamihara, as forças terrestres junto do batalhão de artilharia Antikaiju estão prontos para entrarem em ação. No setor E, o pelotão Roshina entra na área de Extermínio e se depara com o Honjo colossal que invadiu as terras japonesas. Passando o relatório atualizado, Roshina conta que a unidade da capitã Shiro vai cuidar do Honjo. No entanto, a criatura está criando vários Yojo. O vice-capitão está mantendo a área de Extermínio livre de estruturas importantes e rotas de transporte cruciais. E a missão dos pelotões dos setores FJ é impedir que os Yojo fujam dessa área. Obviamente, o pelotão Konovato será colocado na retaguarda, mas isso também significa que ele será a última linha de defesa. Dito isso, Roshina finaliza dizendo que não importa a nota que os estreantes tiraram no treinamento, porque notas não salvam vidas. Portanto, agora é hora de mostrar ao vivo que cada um é capaz. Logo e raro, puxa um grito de guerra que é acompanhado por quase todos os combatentes. O posto de comando de regimento de artilharia da Faji informa que a evacuação de civis foi concluída. O Konoji recebe o relato e diz que todos os pelotões da Faji estão prontos e que a capitã Shiro estará em posição em 8 minutos. Ichiko se comunica com Kafka e diz que a hora é chegada. E o ex-limpador ressalta que nessa missão, ele precisa provar do que é capaz. Se lembrando do Roshina decretando que ele jamais vai se tornar oficial nesse ritmo, o homem sabe que não tem outra chance. Por isso, ele sente o pânico e a pressão, mas por alguma razão ele também está empolgado. Nessa mesma hora, o pelotão é alertado que um iúdio foi visto no setor eco. E ao passo que Kikoro se coloca à frente dos demais, Kafka fica por último e desce do prédio repleto de medo. Logo a Shiro chega no ponto de tiro, então o Konoji pede para atrair um ronde para o setor bravo e seguir com fogo de cobertura. Então, a artiraria da faixa começa sua parte disparando projéteis contra o invasor por terra e por ar. Perto dali, Roshina deseja que os novatos mostrem para os veteranos que eles realmente valem a pena. Na parte de baixo do campo de batalha, Kafka sabe que aquilo não é um treinamento, mas por incrível que pareça, ele está estranhamente calmo. E parece que a armadura ajuda nisso. Inclusive, ele sente a força do traje ao emitir seu poder de combate. No entanto, um ródio surge inesperadamente e joga o homem longe, quando Kikoro avisa que o cara está demais na frente. No meio do combate, Ikagora, líder do peletão do setor F, reclama que não está a fim de ficar de babá dos novatos. Ao passo que alerta para todos ficarem na defensiva até descobrirem um ponto fraco dos inimigos. Entretanto, Shinomiya dá um disparo que explode o ronde e responde que vai ficar na defensiva, estourando a cabeça de cada criatura até descobrir o ponto fraco delas. Dito isso, ela solta uma chuva de disparos que destroça vários ronde na área. E o líder questiona como é possível um novato ter esse poder de combate. Kafka elogia o rendimento da colega debaixo de uma pilha de sacos de lixo. No setor F, o pelotão Ikagora usa uma estratégia diferente, acertando as pernas dos monstros para imobilizar eles antes da finalização. Um dos responsáveis pelo segundo passo, Iharu destrói um dos alvos para mostrar para o Itikawa como se faz. Porém, esse rival estava derrubando um ronde imenso com as pernas intactas logo atrás, tirando a marra do dente pontudo. Ele pergunta como Itikawa foi capaz de fazer isso sozinho. E o companheiro afirma que trocou os cartuchos explosivos da sua arma por congelantes, porque parece combinar mais com o estilo de combate dele, já que consegue desacelerar o inimigo enquanto luta. Ao bolar essa estratégia de combate, tudo o que Itikawa deseja é fazer um trabalho e evoluir ao ponto de fazer Kafka não precisar mais se transformar. No setor J, o pelotão Nakanoshima caça os oponentes à sua maneira, com Karugage assumindo o risco a se aproximar de um grande hondio e lidando com ele sozinho no combate de curto alcance. Enquanto Izumo tem dificuldades para acertar três alvos que estão correndo em velocidade, então ele derruba um poste no meio do caminho para parar os adversários e acabar com eles. Assustado, um dos veteranos do pelotão pergunta qual é a dos novatos desse ano, e outro reclama com a líder Nakanoshima que esses iniciantes estão tirando a moral de todo mundo. Nakanoshima diz que sabia que essa leva era boa, mas não a esse ponto. Na linha de frente, Karugage avisa que já abateu seis, e o Izumi confessa que está meio lento, mas que quatro desses que o colega matou foram por ajuda dele. Observando os subordinados, a chefe do pelotão analisa que o loiro está mais para um selvagem, e o de Koki parece mais analista, e que ela não tem preferência entre um e outro. Poderia ser os dois ao mesmo tempo. Depois, ela ressalta que a média do poder de combate dos recrutas desse ano está bem maior que a média de costume. Na sala de operações, o Konoji avisa que o setor Julieta está livre de Yojo, e Kafka nota a partir desse relato que de fato esse pessoal que entrou com ele na força de defesa é incrível. Em seguida, a operadora conta que o pelotão Ikagora vai avançar na frente, com Ichikawa e Furuhashi na linha de frente. Escutando que os companheiros estão indo bem nessa, Kafka começa a pensar que não está fazendo nada de útil. Se lembrando do que o Ikagora disse sobre se manter na defensiva até descobrir os pontos fracos do inimigo, ele decide lutar com suas próprias armas. Logo, um soldado chama a atenção do líder do pelotão para um novato, e era Kafka desmembrando o Kaiju e analisando que é uma estrutura simples para o tipo fungo, mas que o núcleo não está no lugar de costume. Por essa razão, ele pensa em onde poderia estar, até que comunica para o Roshina que encontrou o núcleo do monstro na base da nuca, com músculos douros e fibrosos por cima que servem como coluna. Por isso, talvez os soldados mais fracos precisem atirar pelos lados. Além disso, o novato informa que os Yojo também têm órgãos reprodutores, e caso eles não destruam esses órgãos, pode ser que os cadáveres criem novos Yojo. Dito isso, o Roshina agradece pelas informações e manda o Konohi compartilhar com os outros batalhões. Com isso, o estreante finalmente se sente útil para a força de defesa, e logo parte para neutralizar os cadáveres, porque com certeza esse é o ponto de partida para ele avançar até onde a mina está. Em seguida, o Honjo chega até o ponto de início de combate, então as forças aéreas e terrestres da Fage se retiram para dar lugar à força de defesa, que vai iniciar um ataque às pernas do alvo para retardar ele. Ao mesmo tempo, a Capitã Ashiro impõe uma arma do tamanho de um poste, e analisa o inimigo junto dos riscos que um disparo poderia causar, até que as condições para o disparo foram alcançadas. De repente, ela também se lembra dos momentos em que Kafka desafiou ela a ser o oficial mais maneiro da força de defesa, então ela olha para o amigo lá embaixo e comenta consigo mesma que essa oficial é ela. Sendo assim, ela acumula 96% de poder de combate para o disparo, enquanto o Roshina pede para o Kafka prestar bastante atenção. Então, o Kanhão solta um enorme projete explosivo, que voa pela cidade até acertar o corpo do Honjo, que é atravessado pelo poder da arma, provocando um rompo enorme na criatura. Diante disso, Roshina fala para o Kafka que é a pessoa com esse poder de fogo que o novato quer alcançar. Em seguida, Ashiro prepara um segundo disparo, que dessa vez acerta a cabeça do Kaiju tipo fungo, fazendo desaparecer os sinais vitais do alvo e desmoronando ele. Ainda assim, Minashiro recarrega outro cartucho e pede autorização para um terceiro disparo. Feito isso, Okonuji informa que o Honjo sofreu dano crítico e parou de se mexer completamente. Todos da sala de operações celebram a vitória, no entanto, a capitã pede permissão para mais um disparo. Okonuji argumenta que o alvo foi completamente abatido, porém a oficial não quer saber de discussão, apenas que a subordinada dê a ordem. Na parte de baixo, Kafka assiste ao quarto disparo como se fosse um espetáculo, até que o vice-capitão pergunta se ele decidiu desistir, já que estar ao lado da capitã significa ter o mesmo tipo de força. Aproveitando o gancho, o novato questiona se o próprio vice tem o mesmo poderio que ela, e Roshina admite que não. Afinal, ele não é tão bom com armas de longo alcance, então não é bom em abater esses gigantes. Mas quando se trata de Kaiju médio ou pequeno, como que acabou de aparecer atrás dele, o segundo no comando mostra ter alguma competência para o trabalho. Kafka não acredita que o homem abateu o monstro daquele com uma katana, de forma tão rápida que nem deu para vir. Feito isso, Roshina explica que veio de uma família que caça Kaiju desde o período Buromate, e que o capitão e vice são os mais poderosos de cada tropa, por isso ganham equipamentos especiais que combinam com seus estilos. Nessa hora, Ashira avisa a Roshina que o hondio foi eliminado, então o vice comenta que agora a coisa vai ficar boa. Kafka pergunta o motivo, já que a capitã derrotou a ameaça. Então ele lembra que o problema são os yodio que o grandalhão cria, porque certamente eles estão vivos dentro do cadáver e prestes a se libertarem. Ashira tentou reduzir o número deles ao máximo, dando mais disparos do que o planejado, mas ainda assim, uma quantidade considerável dessas criaturas já está em campo a essa altura. Presenciando aquela multidão de inimigos correndo livres pelas ruas de Sagami Hara, Roshina declara que a temporada de caça está aberta, então os veteranos se apressam para assumir a vanguarda. Nakanoshima aborda os novatos e pergunta se eles querem tirar uma soneca, enquanto os outros fazem todo o trabalho, então eles correm para o serviço. No entanto, Konoi analisa que o poder de combate e a resistência dos recrutas já caiu bastante, e o vice-capitão reconhece que esse extermínio é grande demais para uma primeira missão, mas acredita que aqueles que sobreviverem vão sair dali uma nova pessoa. Segundo ele observa, a maioria dos oficiais encerra a carreira com um poder de combate de 20% a 30%, e poucos conseguem passar disso e se tornarem capitães. Até o momento, só a Shinomi apresenta esse status, porém ele acredita que Itikawa é um forte candidato. Atrás do recruta que acaba de matar outro inimigo, Ihara o resmunga que não passou 5 anos no colégio treinando todo santo dia para ser ultrapassado por esse pivete. Em seguida, o Konoi alerta que o novo ojo foi visto entrando no setor Foxtrot, por isso a dupla segue para o local. Chegando lá, eles veem alguém com o uniforme da Monster Sweeper, a empresa de limpeza, de frente para um caijo. Ihara alerta o civil que a evacuação já teve início, porém o cidadão reclama que nesse caijo também não vai dar, porque destruíram os órgãos reprodutores que ele colocou no monstro. Por isso ele quer saber quem da força de defesa tem esse conhecimento sobre caijo. Enquanto isso, uma vanda Monster Sweeper aguarda o desfecho do conflito a uma grande distância. Os funcionários não conseguem enxergar Kafka e Itikawa no meio dessa confusão, mas toda essa bagunça fez eles perceberem o motivo de terem chamado todas as empresas de limpeza de Tóquio e Kanagawa. O gerente questiona cadê o novato, mas ninguém sabe onde ele está. Voltando ao olho do furacão, Ihara tenta avisar um homem com o uniforme de desmembrador sobre a evacuação, mas sem explicações, o suposto novato levanta um dedo e causa um rombo no peito do soldado. Sua intenção era acertar o coração, porém ele acha que essa forma humana prejudica sua mira. Devido à gravidade do ferimento, Itikawa pede para o amigo acionar a função do traje para estancar o sangramento. Em seguida, ele percebe que aquele é o outro caijo manóide sem ser o Kafka, que apareceu no dia do exame. O monstro parece satisfeito por pelo menos poder levar com ele alguém da força de defesa vivo. Na mesma hora, Itikawa tenta chamar reforços para o líder do batalhão, Irakuga. Porém, a comunicação não funciona, isolando os dois combatentes. Então, Kaija observa que essa área isolada onde eles estão está indetectável do resto do mundo. Por isso, ele inventou um truque para ajudar ele a ficar escondido entre humanos, sendo um recurso perfeito para a caça. Falando nisso, a criatura prossegue na sua tentativa de atingir os humanos. E no segundo disparo contra Itikawa, ele acerta a perna do garoto e provoca um grande dano, atravessando a proteção do traje. Como o alvo se moveu no momento da mira, o Kaiju descobre que seu inimigo possui visão. Dito isso, Itikawa se lembra do momento em que a Kikoura avisou sobre esse Kaiju. Segundo ela, esse monstro parece que usa magia, e todos devem ficar atentos aos dedos dele, porque é a hora onde ele vai atacar. O garoto consegue desviar de um terceiro disparo do Kaiju, e revida com um tiro contra ele, mas a pele da criatura absorve o dano. Itikawa pede para o Iharu fugir e buscar reforços, mas ele não quer aceitar ser o fraco da história que corre para chamar ajuda. No entanto, ao passo que solta essa frase, Iharu é ajudado pelo companheiro a desviar de outro disparo do Kaiju, que poderia ter custado a vida do homem. Após isso, Iharu pensa mais uma vez e acaba cedendo a pedido do parceiro. Sozinho, Itikawa passa a tremer de medo diante da ameaça, porque como ele bem se lembra, nem mesmo Shinomiya conseguiu derrubar esse oponente. Por isso, ele sabe que não tem a menor chance. Ainda assim, o soldado da força de defesa que deseja ser, é aquele que arrisca a própria vida pelos camaradas. Frisando isso na cabeça, Itikawa junta suas forças para um ataque contra o adversário, pelo menos para ganhar tempo até o Iharu conseguir sair dali. Durante sua fuga, Iharu pensa no quanto o reino está diferente, inclusive lutando contra o monstro daquele sem ajuda. Distraído, ele acaba tropeçando e piorando a situação do seu ombro, fazendo sua raiva acumulada ser despejada no momento de fúria. Uma lembrança se vale somente, onde ouviu esse capitão alerta que o poder de combate dos recrutas vai topar em barreiras, normalmente entre 20% e 30%. Roshina acrescenta que nem todo mundo consegue escalar essa barreira, mas que todos ali têm potencial para isso. Falando sobre seu potencial, Iharu está preso nos 20% há quase duas semanas, mesmo que tudo que ele pense é em como ficar mais forte. Já aquele garoto, Renu Itikawa, ultrapassou ele sem dificuldades. Nesse meio tempo, Itikawa prossegue na sua estratégia de ganhar tempo, e o Kaiju comenta que o garoto parece saber algumas coisas sobre ele. Porém, ele assume uma nova forma que o garoto jamais imaginaria. O monstro ia atingir um inimigo com seus tentáculos bizarros, mas dessa vez, quem salva o recruta é o próprio Iharu, que acabou retornando à luta. Pensando melhor, Iharu reflete que não sente ódio do Itikawa, e sim dele próprio, que não evolui há muito tempo e ainda precisa ser salvo pelos outros. Dessa vez, ele promete pra si que vai estar na linha de frente, fazendo o que puder pra ajudar os companheiros. Seja como for, o Kaiju alerta que nada disso vai adiantar, porque nada, vivo ou morto, sai dali sem a permissão dele. Em outras palavras, só resta lutar, e Iharu sabe bem disso. Por essa razão, se levanta e convoca Renu pra batalha. Como seu ombro tá ruim, ele vai ficar de cobertura até gerar uma abertura pro Itikawa atacar. Primeiro, Iharu dispara um projete condutor pra atrasar os movimentos do Kaiju, que decide colocar o atirador com o primeiro alvo. Sabendo que tá prestes a ser mirado, Iharu tenta manter o foco pra disparar o projete no tempo certo, e é isso que ele consegue. Em seguida, o dente de tubarão atira outra bala paralisante no alvo, então Itikawa ganha margem pro seu primeiro ataque, liberando seu poder de combate máximo. Como se estivesse rezando pra Deus, ele implora que seu traje conceda a ele uma força maior do que da Shinomiya ou da Ashiro, e acumule tudo nesse exato momento, quando ele dispara incessantemente contra o inimigo. No entanto, assim que o cartucho acaba e a fumaça se dissipa, o Kaiju tinha se protegido numa muralha de cadáveres. Então ele surge intacto de dentro do corpo imenso e acerta Itikawa várias vezes com violência, dessa vez impedindo que ele tivesse a chance de desviar. Ao mesmo tempo, Roshina é avisado pelo líder do pelotão do Iharu e Itikawa que os dois perderam contato com o resto da equipe, além dos sinais vitais. Escutando aquilo, o Kafka começa a pensar que o pior pode ter acontecido, ao mesmo tempo em que vê o Kaiju se mexer mesmo após ser morto. Nesse instante, Kikoro chega alertando que aquela criatura voltou, levando o homem ao desespero. Ao cair no chão depois de ser gravemente ferido, Itikawa sente seu corpo queimando, mas ainda assim ele tenta acionar o modo pra estancar sangue do seu traje e continuar na luta. O Kaiju comenta que é surpreendentemente difícil parar as funções motoras dos humanos sem matar eles, pra tentar salvar o colega e Haru volta a disparar contra o inimigo com sua pistola. Mas dessa vez, o monstro tira o recruta da batalha sem dificuldades. Depois, ele se aproxima do Itikawa pra finalizar seu trabalho e dispara mais uma vez contra ele. Enquanto Haru tenta pegar seu rifle, mesmo quase sem conseguir se mover, o Kaiju prossegue atingindo seu amigo, que tá morrendo lentamente. Frustrado, Haru tenta seu último esforço pra honrar sua missão de salvar o companheiro, admitindo pra si que aquele cara tem talento pra um dia se tornar capitão. Logo, ele consegue pegar o rifle pra impedir que esse seja o último passo do futuro oficial do terceiro esquadrão. Porém, a arma tava danificada e não podia atirar. Isso faz com que o Kaiju volte suas atenções pro rapaz, que desistiu de resistir e se entrega pra morte. Como últimas palavras, ele pede pra Deus, ou pro diabo, ou seja lá quem for, não salvar ele, mas sim seu amigo, Renu Itikawa. Entretanto, o Kafka surge na hora com sua farma Kaiju e jura que quem vai morrer ali é o inimigo. Com isso, ele dá um soco no monstro que arranca a cabeça dele fora, jogando ele pra longe. Itikawa tá numa situação extremamente delicada, refletindo que queria ter o poder de evitar tudo isso. Mas no fim das contas, ele fez com que Kafka tivesse que se transformar de novo. Destruída, a criatura inimiga repara que diante dela tá o Kaiju número 8. Kafka deixa seu parceiro repousando e pede pra ele esperar até o traje recuperar os ferimentos. Em seguida, ele se dirige até seu rival. Enquanto Itikawa reconhece que seu amigo é forte, mas por algum motivo ele tem um mau pressentimento sobre tudo isso. Confuso, o Kaiju questiona Kafka o motivo dele estar atrapalhando, sendo que também é um Kaiju. Porém, sem esperar a resposta, ele entende que esse monstro é bem mais forte do que ele imaginava. Por isso, seu corpo vai ser bem útil pra pesquisas futuras. Sendo assim, ele dispara contra o peito do membro da força de defesa. Apesar de ter atingido o Kafka, sua forma monstruosa impede que ele sofra grandes danos diante da sua armadura extremamente poderosa. Por essa razão, o Kaiju rival percebe que vai ter que apelar um pouco se quiser destruir esse adversário. Por isso, coloca inúmeros tentáculos pra fora. Vem daquilo e raro percebe que o monstro não tava levando a luta entre eles a sério. Enquanto Itikawa pede pro amigo fugir, Kafka fica firado ao ver que são essas coisas que o inimigo usou pra acertar o Reni e raro. Usando esse artifício, o Kaiju atira várias vezes contra o Kafka. Porém, ele exala um escudo que rebate todos os projéteis, mantendo ele ileso e deixando o oponente incrédulo. Em seguida, Kafka se aproxima velozmente do Kaiju e disfere inúmeros golpes contra ele. O monstro tenta usar sua muralha de cadáveres pra impedir o ataque, mas esse recurso também não funciona diante de tanta força. Logo ao mesmo tempo que se cura, a criatura tenta evitar ataques frontais erguendo um escudo usando a própria extensão do corpo. No entanto, o poder do Kafka consegue destruir a barreira improvisada. Então, o Kaiju nota que sua regeneração não tá boa o bastante pra fazer ele tancar essa batalha. Por isso, ele decide recuar, mas isso não quer dizer que existe tempo pra isso. Afinal, o Kaiju inimigo não para o ataque nem por um segundo. E por fim, Kafka Ribino pretende abrir um buraco no tronco do adversário, onde acredita tal núcleo dele. Então, sem hesitar, Kafka prepara um soco tão poderoso que arremessa o rival a quilômetros de distância. No fim, o Kaiju tava completamente desfigurado e incapacitado, tendo seu núcleo exposto. Kafka olha seu inimigo devastado e se prepara pra finalizar o duelo. Porém, soldados do pelotão Inkagora surgem e apontam suas armas pra ele. Enquanto isso, Shinobi atenta destruir a cabeça de um monstro inimigo. Porém, sua força de combate não tá alta o suficiente pra conseguir isso com seu rifle. Por isso, ela pega uma placa de trânsito e rasga a criatura no meio. Depois disso, ela se perguntou onde foi parar o Kafka. Afinal, há pouco tempo atrás, ela questionava se um homem ia mesmo atrás do Itikawa e Haru. Mesmo sem ter comunicação com eles ou nem mesmo sinais vitais. No entanto, Kafka possui o poder de sentir outros Kaiju nas renudezas. E essa habilidade será seu guia nessa busca. Dito isso, ele parte, deixando a garota preocupada com a forma monstruosa do Kaiju sob presença militar em toda a área. Logo, sua preocupação se intensifica quando ela recebe o alerta da presença de outro humanoide a sudeste do setor Foxtrot. Batendo com a descrição do Kaiju número 8. Diante disso, Roshino ordena a presença de uma unidade de extermínio. No meio de toda essa confusão, o monstro inimigo observa que o espaço mimético foi destruído. E esse tempo que ele ganhou enquanto estava vulnerável foi o bastante pra ele se regenerar e ganhar a oportunidade que precisava. Mesmo não estando 100%, a criatura se coloca a uma distância segura e não pretende mais bater de frente contra o número 8. Mas mesmo assim, agora ele afirma saber o que seu rival tem de especial, por isso vai conseguir matar ele da próxima vez. Pra testar seu ponto de vista, o Kaiju atira contra os homens presentes, forçando o Kafka a proteger eles com seu corpo. Diante disso, o Kaiju acha a graça da forma humana como seu colega de raça se comporta. E logo vai embora dali ao evaporar o próprio corpo. Agora, Kafka está sozinho diante da força de defesa e precisa dar um jeito de cair fora dali também. Por isso, ele dá um soco tão forte no chão que uma grande nuvem de poeira toma conta do ambiente, dando a chance do Kaiju escapar. Mais pra frente, andando pelas ruas da cidade, Kafka acaba encontrando Roshina, que chama o Kaiju de um verdadeiro demônio, com seu corpo preto como carvão e o rosto de uma caveira. Em seguida, o oficial avisa os demais que encontrou o alvo. Extremamente veloz, Roshina investe contra o oponente e quase degola sua cabeça. Ainda sem saber como reagir, Kafka continua desviando dos ataques, enquanto se lembra de quando o vice-capitão destroçou aquele monstro em filetes de carne, dizendo o quanto levava vantagem contra a Kaiju, o tamanho pequeno ou médio. Diante disso, Kafka descobriu, a parte daquele semblante brincalhão do oficial, qual é o verdadeiro rosto do Roshina quando ele está de fato em serviço. Logo, o vice desativa seu limite do traje, emitindo um poder de combate de 92%. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!